Galera, é o seguinte pessoal, hoje eu trago pra vocês mais uma novidade muito importante, tá bom? Sobre o Free Fire, e vocês estão vendo que eu tô em outro servidor aqui, eu já vou falar sobre isso pra vocês Que é uma novidade muito da hora, da gringa, que vocês vão precisar saber já já, beleza? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante isso Eu sempre peço, porque as vezes a galera esquece de fazer isso E também é claro, não se esquece que eu preciso que você clique no comentário fixado Tem codiguinho pra vocês lá disponíveis Esse código, eu não lembro agora se ele é o de diamante, se ele é o das skins Das skins do cubo, das skins do cubo, não, das skins da incubadora, isso E ou do passe, tá bom? Porque em algum desses aí é o codiguinho secreto e também tem na descrição tudo isso, beleza? Então faz o favor, clica no comentário, na descrição tem aí tudo bonitinho Tem o meu Discord, que você pode entrar também e participar do meu grupo E é nóis, tá bom? Eu vou agradecer muito se vocês fizerem isso, beleza pessoal? E não se esqueçam que é claro, vocês podem também me seguir no meu Instagram Ele sempre aparece aqui na tela, tá bom? Aqui embaixozinho, aqui embaixozinho Beleza? Vai lá e me segue, é muito importante Curte minha última foto também, porque é bem importante, fico bem feliz também E me manda o seu ID no direct, porque eu acabo sempre vendo algumas pessoas lá Adicionando, jogando, mandando presente e tudo mais E é claro que você pode acompanhar os meus stories, porque é lá que eu posto os códigos Pra vocês pegarem e resgatarem, beleza? Então vamos seguir agora aqui pro vídeo que tá bem insano, galera Que é o seguinte, vocês tão vendo que eu já tô em outro servidor E eu tô com a Kelly aqui, inclusive Nossa, eu tenho um vídeo que eu vou trazer pra vocês ainda Que é como é que vocês vão despertar a Kelly Ventania, tá? O pessoal ainda tá com dúvida disso Então eu preciso trazer, tá bom? Porém, aqui na gringa tá rolando um evento muito top, velho São caixas do modo cabeça gigante São cartão de level 6 de graça Skins e armas Mais uma caixa, tá bom? E mais algumas coisas E também é claro, um evento seja o Jota Tá bom? E o porquê do Jota, galera? Porque ele é um novo personagem E temos a caixa do Jota, galera Exatamente Essa caixa do Jota, pra quem não sabe É a caixa do novo personagem do Jota, galera Sim, é um que vai pra chegar pra gente até o dia 20, mais ou menos Tá bom, galera? Então, vamos esperar Vamos tentar ficar bem ligado nisso aí Temos aqui também os tokens Capa de ouro Capa ouro, galera Olha só que da hora, mano Muito top mesmo E é uma coisa que tá sendo bem bacana Porque temos, olha só É... Fragmento de memória do Jota E temos aqui o Fiesta Mission, tá bom? Que é a do Jota também Que tem o que, galera? Tem medalha de capa prata E também aqui temos o que mais? Pedra da evolução Isso tudo é coisas de graça, galera O primeiro é o login no dia 29 de março E aqui já pode fazer essa missão Que é a missão pra vocês pegarem a pedra da evolução de graça, tá bom? E aí vocês já podem fazer Só tem que jogar 80 minutos Muito fácil Em seguida, galera Aqui tem disponível já skin Da inteligência artificial A M10-14, tá? Com os tokens Medalha de capa bronze E aí vocês já estão entendendo, né, cara? O que que tá rolando Muito doido e muito bacana também Olha só quanta coisa que o pessoal Tá podendo pegar Cartão de personagem E tudo mais Agora que temos a caixa Raposa, né? E é uma caixa aqui De um evento Big Head Mode Que é lá no modo cabeção Tá ligado? É... Ele tá disponível aqui já É... Escolha de bombas Ele não tá disponível aqui ainda Então... Vamos esperar ainda pra ver Mas se a gente vir aqui na loja Eu acho que a gente já consegue encontrar A caixa aqui, ó O pacote do Jota, cara Ele tá aqui disponível Tá? Olha só É... Como é que chama? Roupa de parkour do Jota, cara Então... Muito top, né? Apesar de chamar Jota Não tem nada a ver comigo Que eu sou o AJ só AJ E aqui está, mano Olha só que da hora, mano Muito top Muito bacana mesmo Olha isso Caraca, mano Curti pra caramba E vamos ver se a gente consegue Encontrar a caixa Aquela já que a gente... Ó, a caixa do Álvaro E é assim que funciona A caixa do Jota também, galera Porque aqui ele tem a caixa do Álvaro Tem a caixa da Steph Tem a caixa da Notora E algumas outras coisas, tá? A caixa do Jota, porém Vai vir somente o Jota, tá, galera? Vai vir somente o Jota não Vai vir todas essas paradas Inclusive incluindo o Jota aqui, tá? Então vamos ficar bem... Bem... Bem ansioso, na verdade Pra esse novo evento Que tá bem da hora, mano E a gente tem que esperar Que venham algumas coisas parecidas, tá bom? Não deixando de falar disso Porém, temos mais algumas coisas aqui Vote, team, jogaminhão Tem um monte de coisa aqui, né, cara? Mas enfim E aí, o pessoal tá ganhando muita coisa Inclusive o pacote de luxo da Laura Olha só Que vai precisar com a medalha de bronze FF, cara Muito top Várias coisas Com medalha de prata Você troca por medalha de bronze E aí, assim, a gente consegue, tá? Muito legal, galera Eu curti demais Eu tô achando bem da hora Inclusive, é bom Porque a gente já percebeu aqui Como que vai ser o nosso personagem do Jota Tá? Olha só Tá custando 2.750 diamantes No Brasil, galera Provável que vai vir pelo mesmo valor O pacote de luxo Talvez venha por menos de 2.000 Tipo 1.500 Enfim Não sabemos ainda Como é pacote novo Vai vir provavelmente a esse valor Mas É claro que a gente vai ter que esperar Pra ver bonitinho, né? Então Deixem o comentário já aí no vídeo E é claro Fala em qual que é a sua nota De 0 a 10 Pro Jota É... Eu não vou dar a minha opinião Da minha nota Porque eu quero que vocês comentem Tá bom, galera? Quero que vocês comentem A sua própria opinião Beleza? Então Pessoal É nóis Muito obrigado a todos aí Que acompanharam Deixem o like É muito importante Conto com vocês mesmos Pra deixar o like E até o próximo vídeo, ó Beijão pra todo mundo Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau E aí Tchau, tchau